Hoje é o aniversário de um dos jogadores mais amados do Brasil. Ele quer um exemplo, o Guga Curtin. E é o seguinte, eu quero saber, hoje ele está lançando sua autobiografia, já cantou parabéns aqui com os filhos, com a esposa. E eu quero saber, né, gente, qual que é o momento mais marcante dele na história da sua vida. Será que ele vai me responder? Vem comigo. Olha, tem uma fila gigantesca. Eu já vim aqui várias vezes, eu nunca vi uma fila tão grande. Você tem noção daquilo que está lá fora, do amor e o carinho que as pessoas têm por você? Ah, mas é gostoso, né? Esse é o maior privilégio que eu tive, eu acho, na minha vida, conseguir reunir todo esse carinho das pessoas. Pô, pra mim... E é algo que ultrapassou as quadras, né? Tu vê que eu já parei de jogar faz alguns anos e continua. É surpreendente isso, da forma como as pessoas chegam e encontram momentos lindos e marcantes que eu nunca os vi. E já da primeira vez parece que é próximo, né? Que faz parte da família. Uma coisa mais emocionante nesse livro e uma mais difícil que tem aí dentro da sua vida, né? Que é uma autobiografia. Eu acho que o mais emocionante da parte do tênis foi aquela partida que eu desenhei o coração pela primeira vez contra o Michael Husserl em 2001, que eu acabei ganhando o Roland Garros naquele ano. É a parte mais difícil, que foram as grandes perdas, né? Até um dos capítulos dos livros é esse, que é o do meu pai muito precocemente, depois meu irmão deficiente. Que é um lado que não dá pra completar, né? Que fica sempre um espaço ali, só que também é um espaço que eu acho que é por isso que foi tão especial, né? São pessoas tão importantes porque justamente a gente sente a falta. Então, eu acho que o livro traz um pouco disso, um olhar positivo sobre as coisas, mesmo com problemas ou com situações difíceis. Fala só uma ação humanitária que você faz para as pessoas saberem do seu trabalho. Ah, um abraço. Um abraço é mais humanitário. Bom dia, abraço. Isso aí já funciona, é uma beleza. Um abraço é mais um abraço.